E chegou a hora de saber como fica o tempo aí na sua região, a previsão para todo o Brasil com ela, a Kalina Sabino. Bem que você disse que hoje a temperatura ia subir um pouquinho, não é? E subiu de verdade. Mas foi só aqui, em São Paulo, e nas outras regiões do país, não? Não, esquentou. Opa, se esquentou, César. Veranico eu disse para vocês ontem, né? Ele deixa as tardes quentes, como de verão, mas as noites elas ficam mais amenas. É o que difere do verão, que a noite fica quente também. Boa noite, César. Boa noite a todos. Bom, como alertei ontem, a massa de ar quente que está sobre o centro do Brasil ganha ainda mais força, aumenta as temperaturas e deixa o tempo seco. Então fica aqui o nosso alerta para os estados que estão dentro dessas áreas em amarelo e vermelho, principalmente nas cidades do interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Noroeste de São Paulo e Oeste de Goiás. Por aqui, a umidade do ar fica entre 12% e 20%, que é bem menor que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%. E a umidade baixa é perigosa, principalmente para idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. Outra preocupação, César, você bem sabe, é com as queimadas, gente. Este mapa aqui mostra bem que a região do Pantanal, que fica entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o risco é extremo. Aliás, houve um aumento de 898%, vocês ouviram certo, no número de queimadas nos primeiros cinco meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado no Pantanal. De janeiro a maio, foram 880 focos contra 90 em 2023. Estes dados aí foram divulgados pela organização WWF Brasil, com base na pesquisa do INPE. E o pior é que o período de seca por lá começou agora, em maio, e atinge o auge somente em setembro, César. A gente já viu que você já mostrou alguns mapas, não chove em nenhum outro estado brasileiro, não? Nada de chuva, chove? Chove, como de costume, chove no norte e no nordeste, nesta época, é o que costuma acontecer realmente. Então, são previstos temporais, entre o litoral de Sergipe e Pernambuco e no norte do Amazonas e Roraima. Agora, em toda essa área clara do mapa, o tempo fica firme, sem chuva, e em algumas regiões pode ficar nublado. Sobre as máximas, Cuiabá, muito quente por conta dessa massa de ar, faz 36 graus, gente, em pleno outono. Brasília faz 27, Belém 32 e Maceió 28 graus. Vamos às outras capitais, vem comigo. Tempo nublado no Rio de Janeiro, pode chover a qualquer hora do dia, máxima de 25 graus. Amanhã será mais quente do que hoje em São Paulo, com a máxima de 25 e sem chuva. Porto Alegre, pode chover, mas nada muito relevante, com máxima de 22 graus. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.